Música Sigla, Van Alckmini, categoria Marcial Atempo Martino, município Brechon e Bahia, fundado em 15 de maio de 1999, presidente Sérgio Almeida Marques, regente Sérgio Almeida Marques, dirigente Sérgio, Isaac, Diego, Walter e Charles, orientador de linha de frente, Diego Araújo e Charles Klein, coreógrafo Charles Klein e Diego Araújo, Mó, Felipe Figueiredo Sampaio, repertório variado, agradecendo a Deus, aos alunos, aos pais, à Prefeitura Municipal de Brechon, Secretaria da Educação, a todos os colaboradores da banda, em especial aos fundadores Sérgio Almeida, Valde de Luteira e Neide Celeste, e ao nosso eterno caos, obrigado por tudo, aonde você estiver, Van Alckmini é força, raça e determinação, a Van Alckmini é tetra campeã maiana pela FAB, Van Alckmini em julgamento! Goal! Goal! Aplausos 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 Legenda por Sônia Ruberti